Vamos supor um cenário hipotético, telefônica e Oi resolvam se tornar empresas digitais, prestar os mesmos serviços que elas prestam hoje de maneira over the top, e o único produto que eles vão vender é um acesso de banda lag. O resto, voz, televisão, tudo isso vai ser over the top, fugindo da regulamentação. É possível hoje, ou a gente tem que rever o modelo regulatório, para que isso seja viável no Brasil, e mais, para que elas possam competir com esses novos players que estão chegando pelo ambiente da internet? Mas Samuel, eu vou responder isso, mas primeiro vou ter que dar um passo atrás, não vou desprezar a levantada de bola do João aqui, que seria tão desrespeito, eu acho que o debate fica mais interessante, depois eu toco nisso. E vou fazer isso de maneira bastante livre, quando Samuel me convidou eu vi a programação e olhei, tirando o Maurício, todos são presidentes ou vice-presidentes, falei, o que eu vou fazer lá? Aí eu lembrei que eu tenho o nome de presidente, então deve ter sido por isso que você me convidou. Como eu não sou presidente ou vice-presidente de nenhuma companhia, nem da indústria, nem do regulador, eu tenho liberdade para dar as minhas ideias sobre isso. E eu começo, o primeiro ponto, Samuel, rapidamente, sobre mudança do modelo, revisão do modelo. Falar que o modelo precisa ser revisto, é mais ou menos como a gente perguntar aqui, quem acha que fazer atividade física faz bem para a saúde? Vai dar 110% de consenso. O duro é levantar de manhã e ir para o parque, correr, caminhar, fazer alguma coisa. Só o Rodrigo Abreu, que está na plateia aqui, consegue fazer isso todo dia. É, alguns conseguem, mas é difícil, mesmo os que conseguem sabem que é difícil. Então, há um conceito sobre a revisão do modelo que precisa saber, primeiro, qual é essa revisão, do que nós estamos falando e, segundo, precisa começar a fazer. E aí eu já apontuo a minha divergência com o João Rezende, que eu acho que esperar uma mudança legal é dizer, não vai ter revisão do modelo. Em que pese eu respeitar plenamente o debate na arena pública do parlamento. Não dá tempo e nós não temos o direito de fazer essa revisão esperada. Não temos esse direito. Até se eu estivesse na pele do João, eu também queria que o Congresso decidisse, porque é um ônus o regulador. Mas, enfim, temos que fazer. Qual é essa revisão? Revisão legal? Não precisa. Talvez a única mudança legal que fosse necessária, e nesse contexto nem é urgente, é mudar a lei do FUST para tirar aquele dispositivo que diz que só pode usar dinheiro do FUST, que era para não usar em serviço em regime público. Talvez, talvez, nem acho que seja necessário, mas talvez. Mudar a lei geral não precisa, basta ler a lei geral. Quando nós fizemos a lei geral, a gente não fez uma lei geral como se faz com seção de rodovia. É uma lei dúctil. É uma lei absolutamente dúctil, João. E é dúctil porque o parlamento deu à agência uma liberdade enorme de revisitação de modelo, porque sabia que telecom não é ferrovia. Ela é dinâmica. E deu instrumentos potentíssimos de revisão do modelo. Não precisa. Aí me fala, não, mexer na reversão. Qual dispositivo da lei precisa ser mudado? O único dispositivo da lei que fala de reversão, além daquele que diz que vai transferir a posse, é o cláusula do contrato que preveja a reversão, se houver. Que revisão? João, eu escrevi um artigo que eu vou publicar, que eu analiso a jurisprudência da Anatel sobre reversão. A Anatel mudou o entendimento e entrou numa armadilha. Quem disse que reverte tudo foi a Anatel, revisitando a sua jurisprudência, premida pelo TCU, pelos órgãos de defesa do consumidor e por uma TV, que tinha uma campanha lá contra a alienação de ativos. Ela entrou numa armadilha e tem que sair dessa armadilha, porque senão está travando investimento. É uma loucura isso. E não é. Não foi a lei que mudou, foi a jurisprudência da Anatel. É um risco achar que reversão é um negócio patrimonial que vai dar dinheiro para a União. Bom, então vamos rever o modelo. Não é à toa que o contrato de concessão de telefonia é o único que tem cláusula de revisitação integral a cada cinco anos. Porque ele é dinâmico. Como rever esse modelo? Bom, primeiro, torna essa concessão muito mais discreta do que é hoje. Para que ter tudo no Brasil inteiro? Quem são os brasileiros que precisam ter garantido acesso à telefonia fixa? Áreas remotas, baixa renda, enfim. A classe D também tem telefonia móvel, mas enfim. Quem são? Reduz as metas de universalização. Para que ter telefonia, direito a ter 24 horas para instalar um telefone? Eu mudei de casa, até agora não pedi do meu telefone. Aliás, fiz o pacote lá do Triple Play e nem instalaram o fixo. Não estou sentindo falta. Para que a União tem que assegurar a universalização de algo que ninguém mais quer? Ah, mas isso é irrelevante. Irrelevante o escumbar, o sangra dinheiro que podia ser canalizado para investir em outras áreas. Ah, bom, mas aí eu vou tirar essas metas e as concessionárias vão distribuir lucro. Faz compromisso de investimento, com pouco dirigismo. Olha, o que nós estamos liberando de meta de universalização e, eventualmente, do que for bem reversível, que vai ficar para vocês, a gente vai obrigar vocês a fazer investimentos. Assume o compromisso aqui, afora, não precisa tornar serviço público, deixa fora e obriga a fazer investimento. E faz auditoria como foi no primeiro PGMU. Só vai da quitação quando cumprir os investimentos aonde for acordado, ponto. E aí não precisa ser backbone, pode ser fibra, cidade de até 10 mil habitantes. Inventa qualquer coisa e canaliza esse investimento morto, esse volume morto de investimento para o que é bom, porque é necessário para o país, porque o povo quer. Depois, reversão. O que nós queremos garantir? Que tenha serviço de voz, perenemente, você pode garantir isso com direito real de uso das redes, quaisquer rede, até as que não existem, servidão administrativa. Nossa Senhora, aqui quem é da área jurídica sabe que não precisa patrimonializar para poder garantir reversão. E aí, a última pergunta, antes de chegar nesse tema, é qual é a regulação que nós queremos? Felizmente, na gestão do João, a Anatel deixou de achar que regular era punir. Então, não tem mais as metas de punição e tal. Continua aplicando multas, enfim, do sistema, mas regular não é punir. Regular também não é dirigir empresa. Não precisava. Para continuar dirigindo empresa, como ela faz arquitetura de rede, como que ela investe no detalhe, podia ficar na Telebrás. Não precisava criar a Anatel. Então, também não é dirigir. O que a regulador faz? O regulador mantém o sistema funcionando. E aí, entra na questão do Samuel. O regulador de qualquer setor, ele tem que zelar pela preservação do setor. Se o setor está tendo a atacar por assimetrias, por free riders, por quem quer que seja, tem que agir. Não para garantir o lucro que o doutor Amos, o Baiar, vão distribuir para os seus acionistas. Não. Para garantir que o sistema siga funcionando. Ou nos dizer da Anatel que aqueles serviços que nós queremos que sejam, sejam sustentáveis. E que as empresas sejam saudáveis. Se a cadeia de valor está deslocando para fora, ok, é da natureza do mercado. Não vamos proibir o Google, proibir o Netflix. Não é isso. Mas tem que ter algum tipo de atuação do regulador para preservar. E, obviamente, garantir qualidade, garantir que o consumidor não seja alesado, que a competição exista. É essa a função do regulador. Agora, o regulador, e aí eu acho que a Anatel, ufa, finalmente está saindo das trevas que passou há alguns anos, tem que olhar para o futuro. Um regulador de telecom, no mundo inteiro, tem que fazer regulação pensando no como o setor vai estar daqui a 5, 10 anos. Regulação retrospectiva é um pecado de lesa pátria no setor de telecomunicações. Então, graças a Deus, a Anatel está participando desse debate, o conselheiro Rezende, o conselheiro Igor, estão olhando para frente, etc. e pensando como nós vamos manter o setor saudável daqui a 5, daqui a 10 anos. Agora, manter o setor saudável pensando em conceito de reversão, que nem dá para dizer que é do século passado, porque a reversão de linhas de bonde, de linhas de ônibus do século passado também não era patrimonialista. Então, nem isso. Pensando em garantir um serviço que ninguém mais quer e pensando em dirigir o investimento do ponto de vista intrusivo, me parece que é simplesmente condenar o setor de telecomunicações brasileiro a um atraso que nós não temos o direito como país em desenvolvimento a ter. E aí o desafio? Eu acho que é possível, com pequenos ajustes do modelo regulatório. Eu acho que, por exemplo, a questão que foi trazida aqui, de como aí no mundo as empresas estão se tornando operadoras, não é algo írrito do ponto de vista regulatório e legal às empresas do setor. Veja, o caminho que se fez do ponto de vista do mercado, as empresas cada vez mais trabalham com pacotes, trabalham com uma convergência e cada vez mais estão olhando para poder se reestruturar do ponto de vista de aplicativos sobre as suas plataformas. A Oi pensa isso, a Telefônica pensa isso, no sentido, inclusive, de crescer a sua atuação para poder oferecer serviços over the top para os seus clientes. E, na verdade, vamos aqui pensar o seguinte, não é possível. E se há... Esse tema do ATT é um tema que a Anatel vai ter que enfrentar em que pese ele ter várias nuances e problemas. Mas não é possível se criar uma situação em que, além de permitir que o competidor brigue com o bastão, o regulado tem as mãos amarradas. Aí é surra, aí é linchamento. Isso não é possível. Então, vamos pensar que o seguinte, o competidor está usando o bastão, tem que deixar usar o bastão. Ou, pelo menos, tire o bastão e desamarre as mãos de quem está competindo. Esse modelo que no mundo hoje está se caminhando é plenamente possível. E qual é o grande óbice regulatório que existe hoje? É que não é uma óbice regulatória, é uma imposição de que você continue a gastar dinheiro naquilo que não é mais necessário, que ninguém mais quer e que não produz riqueza. Então, eu acho que o ajuste regulatório para essa possibilidade é muito fino. O que nós temos que fazer é nos emancipar do modelo, como foi dito aqui, que serviu para o final dos anos 90. Serviu para o começo do século e não serve mais. Agora, para isso, olha, se alguém disser, e eu estou aberto a esse debate, que existe um artigo da lei geral que proíbe isso, que veda isso, cedo, e esperemos o Congresso, não tem. Não existe nenhum óbice legal que a gente avance nisso. E não acho também que a Anatel está fazendo um jogo de corpo mole, não. É que é difícil. É difícil por quê? Porque o regulador, antes de mais nada, tem que ser, como eu já falei em outro debate, tem que ser contra a corrente. O regulador eficiente é aquele que vai contra o senso comum olhando para o horizonte daqui a 10 anos. É isso. Nada mais que isso. João, volta, eu acho que você foi incitado em alguns momentos aqui. Eu também vou reagir. Você tem direito a réplica, réplica, réplica. Eu fiquei preocupado, eu questionei e vou reagir. Primeiro, eu estou do lado direito, o Amos, que está com problema com o WhatsApp. Mas eu vi ontem, ele estava trocando várias mensagens no WhatsApp. Então, ele não pode... Então, ele não pode reclamar. Mas eles criaram um grupo no WhatsApp para discutir a questão do WhatsApp. Mas só uma questão, eu acho que o Floriano colocou bem algumas questões, mas nós não podemos esquecer que nós, a agência, tem inter-relações com o governo, com o Congresso Nacional e, Floriano, eu falo isso com uma convicção absoluta. Mesmo que fosse possível alterar, só com os instrumentos da Anatel, eu sou contra. quer dizer, estou colocando o meu posicionamento, não é o posicionamento, creio, dos outros conselheiros, estou colocando a minha posição. Porque eu acho que seria muito mais seguro e muito mais transparente que isso foi feito, até porque, imagina se a Anatel, amanhã, tem uma catástrofe e todos os conselheiros saem da Anatel e entram outros conselheiros com uma outra visão e vai fazer por portaria ou por uma resolução da própria Anatel uma mudança no marco regulatório que pode, inclusive, engessar mais o setor ainda do que nós estamos imaginando. Eu estou colocando isso porque eu acho que a mediação com a sociedade e quando eu falo do parlamento é importante e acho que nós temos competência, tanto o Ministério como a Anatel para convencer o parlamento de que isso é possível fazer e tem que ser feita essa modificação. porque eu acho que a insegurança é muito grande. Até porque eu não sou advogado tão brilhante como você, então eu vou sair fora do debate jurídico. Eu estou dizendo do ponto de vista prático, quer dizer, como é que nós poderíamos encaminhar essa questão. E você colocou um negócio que eu já falo aqui para o... eu só não esqueci a sua frase do bastão e do... É, eu prefiro desamarrar do que tirar o bastão do outro. Não sei se eu entendi muito o que você falou. Então... Mas colocar o seguinte, que eu acredito assim, quando nasceu, quando veio a portaria 04 de 97, não foi isso? Isso. a norma 4. A norma 4, portaria. Norma 4. 95. Foi criado o serviço de valor adicionado, que é o valor adicionado a telecomunicações, que esse teria um tratamento diferenciado do serviço de telecomunicações. E isso foi evoluindo. E naquela época se pensou só para os provedores de conteúdo. Não tinha essa questão de aplicativos como tem agora. Esse debate do aplicativo, essas discussões. O que eu acho, é o seguinte, que nós tentarmos, e aí, acho que é um perigo, uma tentação muito grande, porque as concessionárias de telefonia fixa se salvaram ou se rentabilizaram com o surgimento do ADSL, que foi a internet fixa. Você imagina se nós estivéssemos pensando, olha, não pode, nós não vamos autorizar, tem que ser uma empresa diferente de internet, não pode ser a concessão fixa. Você imagina como é que, a situação estaria muito pior na telefonia fixa, se nós tivéssemos autorizar essa questão. Então, eu acho que o setor tem que conviver com o mundo da internet, não tem saída, não é uma questão de querer, eu acho até que a Anatel não tem competência para regular aplicativos, eu estou dizendo que eu acho que não tem competência para regular aplicativos. Então, o que eu estou dizendo é, temos que conviver com o mundo da internet. O que nós temos que fazer, e eu concordo com a fase do Floriano, é desamarrar o outro competidor. Eu acho que isso é importante, eu acho que o momento para discutir uma mudança mais profunda, e aí não é só no contrato da concessão, inclusive nessas discussões de relação tributária, como é que vai ficar o serviço, porque tem a questão do Netflix, tem a questão, e aí é um problema que já teve movimentos e todo mundo sabe aqui, para aumentar a carga tributária de dever por assinatura, quer dizer, nós temos que ter a maturidade para dizer o seguinte, nós precisamos equalizar. Agora, eu não acho que nós temos que engessar o mundo da internet, eu não defendo essa posição, porque acho que isso vai levar os defeitos e as dificuldades que tem o mundo da concessão fixa, que é verdadeiro, que existe essa dificuldade, para o mundo da internet, ou seja, nós vamos ter um problema muito sério que é atravancar também um setor que tem um dinamismo, que gera serviços para o país, que gera para o cidadão, eu acho fundamental que nós temos essa concepção. E uma outra coisa, só para o Renato, que diz que o regulador está sempre atrás no caso do mercado. E eu diria que a Anatel, principalmente em relação ao serviço móvel, nós não estamos atrás não, porque nós fizemos uma licitação difícil dos 700, para publicar exatamente o crescimento de dados via, para as operadoras produzirem, aumentar o volume grande de dados que exige hoje o mercado. Ninguém apostava na licitação dos 700 a dois anos atrás, dizia que não ia sair. Então, nós não estamos, a Anatel não está tão atrasada assim, viu Renato, só uma provocação, como você está colocando, nós temos trabalhado e disponibilizado mudanças importantes. acho inclusive que, voltando aqui depois o Floriano pode, vou levantar a bola de novo, nós podemos até resolver, tirar todos os orelhões das concessionárias, tiramos, acabamos com o bem reversível, mas se nós não mudarmos a questão de 2025, isso não dá atratividade para o Amos e para o Baiar, que são dois captadores financeiros brilhantes, o Amos e o Baiar, financeiros competentes, não tem investidor que vai, eu não vou investir num negócio que vai ter que se resolver em 2023, porque dizer que eu posso, Floriano, prorrogar a concessão pós 2025, sem uma aprovação legal, sinceramente, eu dou um salto no escuro. Então, nós não vamos resolver o problema da concessão, se nós não alterarmos o quadro regulatório e não ter perspectiva para o investidor. Por quê? Chegou em 2023, sabe o que acontece? Eu preciso abrir licitação para a telefonia fixa. imagina se alguém em sã consciência vai achar que nós vamos alterar, só alterar esses pontualmente, que eu acho que afeta o número de orelhões, algumas metas afetam a concessão, mas é importante dizer o seguinte, nós temos que apostar na mudança do marco regulatório, a nível de Congresso Nacional, nós temos que ultrapassar 2025, porque aí nós vamos ter atração de investimento para o setor. Se não, não terá atração de investimento, com certeza. O senhor Jânio, você quer fazer um comentário? Eu só queria, João, eu seria muito otimista de dizer que em 2025 ainda vai ter concessão e telefonia. O problema não é investimento para concessão, o problema é investimento nas concessionárias. A concessão vai acabar em 2025 porque eu acho que se fizer, tem que fazer a licitação, não pode prorrogar mesmo, não vai ter quem queira. Ou vai ser outra coisa. O grande tema é como nós hoje revemos o que está na concessão para liberar as concessionárias para poder investir no que é relevante. Eu não me preocupo tanto com a concessão porque em 2025 vai acabar. Samuel, eu não vou polemizar porque tem outros que querem falar. Só estou dizendo que a perspectiva horizontal, horizontal não, de horizonte, melhora muito se nós alterarmos a concessão, por exemplo, o regime de autorização, 15 mais 15, por exemplo, estou dando um exemplo aqui que pode ser outro modelo, nós alteramos radicalmente a concepção de quem vai investir porque evidentemente que quando você fala na mudança da concessão, você está pressupondo que você vai alterar regras, inclusive prestação de serviço, você pode permitir outros tipos de tecnologia, vamos tudo para o mundo da internet, quer dizer, você moderniza a concessão. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Obrigado.